O mês de janeiro bateu o recorde de venda de veículos novos, segundo as concessionárias de todo o país. Com tantos veículos nas ruas, aumentam os desafios das autoridades responsáveis por disciplinar o trânsito. Os sistemas semafóricos são equipamentos importantes na ordenação do tráfego. Em um dos pontos de grande movimento da cidade, ou em torno da Santa Casa, passará a ter o sistema mais completo de semáforos. Na quarta-feira estava sendo instalado o novo conjunto semafórico no cruzamento da Avenida 25 com a Rua 28. Os equipamentos fazem parte de uma linha com semáforos na Avenida 25, da Rua 30 até a Rua 24. Segundo o secretário de Ordem Pública, os semáforos funcionarão em sistema de onda verde, no mais tardar em 10 dias. Esses semáforos novos nós estamos colocando nos pontos que faltavam da Rua 25 ali na área central, que é a Rua 24 e a Rua 28. Vamos fazer o mesmo sistema da Avenida 23, eles vão estar abrindo em sequência, seria uma onda verde, dando tempo para o pedestre. E melhorando o fluxo, porque você agora com o semáforo na Rua 28, ajuda quem está ali nas redondezas da Santa Casa. O da 24 também vai ajudar, já estão até o setor de obras, está providenciando para a gente uma valeta, melhorando a passagem da 24 com a 25, para melhorar o trânsito da cidade ali na área central. Outros estudos estão sendo feitos. A passagem de pedestres na Avenida Roberto Fradimonte, diante da entrada de estudantes do Unifeb, também receberá um equipamento de controle. Estamos fazendo estudos para estar colocando o semáforo ali na travessia de pedestres pela Fradimonte, na saída dos alunos da FEB. Seria um similar aquele da Rua 18, com o sistema de butueira, que a pessoa chega, aperta, ele vai rodar o ciclo para dar o ciclo do pedestre. Ele não vai, simplesmente a pessoa chega, aperta e ele já dá o vermelho, não. Ele aperta, ele vai dar um tempo para ele rodar um ciclo, para ele cair no vermelho e dar a preferência ao pedestre. A 21 com a 22, provavelmente a gente deve estar adquirindo o semáforo logo para esse ponto também, porque é um local movimentado da área central que ficou faltando ali, que nós pusemos na 24 com a 21. Agora nós queremos ver se a gente já coloca na 22 com a 21 e mais alguns pontos que estão em estudo na cidade.